Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje um vídeo rápido, só de dicas aqui rapaziada, só uma dica rápida de como evitar o seu Gohan de quebrar, isso mesmo rapaziada Esse Gohan tá polêmico demais, tá rapaziada? A perna dele tá quebrando toda hora Eu já vi mais uma foto hoje, toda hora em rede social, Reddit, Instagram, você vai ver, procura rapaziada Toda hora, muita gente, eu já vi mais uma nova, ontem tinha uma, hoje mais uma Todo mundo tá quebrando aqui a perninha do Gohan, nesse jointzinho aqui É ferrado, né cara? Porque porra, você compra um boneco zerado, a figura zerada, principalmente pra quem mora no Brasil Igual o pessoal tem comentado aí, conversando comigo nos comentários dos meus vídeos Falando que a taxa é muito alta e tal, é muito absurdamente caro pra ter um action figure no Brasil E porra, tu vai e compra o boneco, ele é lindo cara, o Gohan novo, e quebra na tua mão aí Só de você mexer, é ridículo essa situação, tá? Eu não quero que ninguém passe por isso Eu quero ajudar o pessoal, porque é uma coisa tão simples, cara, é muito, muito fácil Então é isso rapaziada, sem mais delongas, eu vou mudar o ângulo da câmera E a gente vai desmontar aqui a figura no meio e eu vou mostrar pra vocês o que fazer pra evitar de quebrar o Gohan É bem simples, bem simples, a gente só vai precisar de um papel toalha, óleo de silicone Tá vendo? Isso aqui é óleo de silicone, tem que ter 100% de certeza que isso é 100% silicone, tá rapaziada? É safe pra ir na borracha, no plástico, em tudo Eu uso isso nas partes de borracha das minhas armas de Airsoft E é 100% safe pra ir no action figure E tem aqui também um cotonete e um papel toalha Simples assim E o que a gente vai fazer? A gente vai desmontar o Gohan no meio Tá vendo aqui, ó? Aqui, rapaziada, ó Esse pedaço aqui Tá vendo? Isso aqui é a articulação da perna, ó Quando a gente mexe, ó, a perninha ali O meu já tem, porque eu já coloquei, é claro Do que ia quebrar, tá? Se eu não tivesse colocado o óleo de silicone aqui Eu já senti a perna dele tava Ih, ih Tava squeaking Tava parecendo que ia quebrar Porque o que acontece? É muito macio E isso aqui vem totalmente preso A borracha tá ressecada Então o que acontece? Vai quebrar Fica agarrado um pedaço no outro e quebra Pega o óleo de silicone Coloca uma gotinha aqui Uma gotinha aqui Tá? Deixa uns 5 minutos Abre a perninha dele Tá? Aqui embaixo, ó Nesse pedacinho aqui E aqui Coloca mais duas gotinhas de óleo de silicone E deixa mais 5 minutos Espera uns 10 minutos Tá, rapaziada? Vira ele de vez em quando Deixa de cabeça pra baixo Vira de novo Deixa um tempinho pra esse óleo agir Depois disso, só mexer, ó Dá pra ver que é, ó Que é a perna A articulação que está mexendo E não o pino entortando ali dentro da perna do gohan Entendeu, rapaziada? Também não pode exagerar no óleo E aí se ficar algum óleo aqui em volta Igual tá aqui, ó Tá vendo? Você pega o cotonete Tira o excesso do óleo E simples assim, cara E tá aí Eu recomendo também Colocar uma gotinha de óleo de silicone aqui Nesse baldeonte aqui, ó Pum Coloca uma gotinha aqui Olha isso, rapaziada Igual eu falei Um vídeo curto aqui Sem muita edição Vídeo mais direto Só pra mostrar pra vocês Uma forma de você evitar De quebrar a sua figura Porque o gohan é uma figura muito maneira Muito linda Gostei muito Eu não quero que o pessoal fique triste Depois Ter gastado dinheiro aí, né? E ficar com uma figura quebrada Eu vou indo nessa Tamo junto Se não é inscrito no canal Já se inscreve Ativa o sininho E deixa o seu like Valeu Fui